A vida te pede, mas a vida não te dá Devagar com o meu skate, o que eu enxerguei lá Eu não sei como se escreve, mas sei como se faz Minha fé, meu escudo, pra tanto da vitragem Eu sei que se descobre no mundo globalizado Tô na fé, tô legal, eu não sou revoltado E correram comigo, curte tudo Do meu lado tem loucos amigos que não foram comprados O Brasil vem dinheiro do iê, iê, iê Me fala cederiro, grande vai e vem Mas eu sou cabeça forte, melhor do que ninguém Muito menos, pior, o tempo prova quem é quem Então, vai, vai jogando bomba Vá pensando que tá bom Que o tio mou na conta Eu sou bola de snook, não um whisky barato Pra mordida de cobra, ter veneno pra rato Então, vai, vai jogando bomba Vá pensando que tá bom Que o tio mou na conta Eu sou bola de snook, não um whisky barato Pra mordida de cobra, ter veneno pra rato Eu sempre tirei, olha com dinheiro, sem dinheiro Meu dinheiro, minha loucura, minha loucura Meu dinheiro maloqueiro, skate, folia e as guinas Pago um pau Eu sempre tirei nada com dinheiro, sem dinheiro Meu dinheiro me alocorou, me alocorou Meu dinheiro maluqueiro, esteja por aqui Assina pago um pau Burruru, olha só, eu não quero conversar Se você dizer uma coisa, então vai ter que liberar Burruru, olha só, eu não quero conversar Vou direto até o assunto, vou fazer você pirar Aqui quem menos corre, voa Aqui não tem mais jovem E só tem cientista que desiste, nós inventa Aham, cê tem lugar Oh Sempre tirei nada com dinheiro, sem dinheiro Meu dinheiro me alocorou, na loucura Meu dinheiro maluqueiro, esteja por aqui Assina pago um pau Eu vi de santo, cê tem lugar Eu sempre tirei nada com dinheiro, sem dinheiro Meu dinheiro me alocorou, na loucura Meu dinheiro me alocorou, me alocou Eu vi de santo, cê tem lugar Oh, stop! La-da-da-da-da, la-da-da-da, la-da-da-da-da La-da-da-da, la-da-da-da-da, la-da-da-da-da Skete chupron Toma na time de dar Sempre tirei nada com dinheiro, sem dinheiro Meu dinheiro, minha loucura, minha loucura, meu dinheiro Mas eu tenho que esquecer de pôr em 500, virar pago de pau Eu vim de santo, sou sacado e bravo Sempre tirei nada com dinheiro, sem dinheiro Meu dinheiro, minha loucura, minha loucura, meu dinheiro Meu dinheiro, minha loucura, meu dinheiro Papparararararararararararar Paralirada Obrigado.